Bom dia, Tchão Prado, bom dia a você que acompanha o Punta por Informa. Vamos lá com o nosso boletim esportivo, você que também acompanha o seu Rucorá FM 91.5. Falar de Libertadores de América, ontem nós tivemos o encerramento da quarta rodada da primeira fase da Libertadores, né? E as redes balançaram muitas vezes na noite de ontem, quando três jogos encerraram a quarta rodada da Copa Libertadores. Os Flamengo e o River Plate fizeram a alegria dos seus torcedores, enquanto que o Emelec acabou decepcionando. Liderado pela dupla formada por Everton Ribeiro e Arrascaeta, o Flamengo deu um chega pra lá na desconfiança dos torcedores, mas também com um adversário tinha que fazer isso, né? O Flamengo precisava de uma vitória como essa diante do San José. Até deu um susto no torcedor quando houve um empate, mas precisava dar essa resposta mesmo ao torcedor do time do Flamengo. O frágil San José não foi páreo pro Flamengo, né? 6x1 no Maracanã lotado. A ausência do artilheiro Gabigol acabou nem sendo sentida nesse caso. O placar elástico deu ao Flamengo a liderança do Grupo D, porque chegou aos meios do 9 pontos do Penharol, o Uruguai e o Penharol, né? Passando no saldo de gols 7x4. Por isso é tão importante o número de gols marcados. Se encontra um adversário como o San José, tem mais é que bolear mesmo, né? Porque o saldo de gols lá na frente pode ser importante. O Mengão agora precisa de um empate nas últimas duas rodadas para se classificar. Já o San José tem apenas um e está amargando a lanterna. Falando dos outros jogos, né? No Monumental de Nunes, o River Plate conquistou a primeira vitória na Libertadores, assumindo assim a vice-liderança do Grupo A ao golear o Aliança Lima por 3x0. Os argentinos que chegaram, começaram mal, essa Libertadores, né? Estão agora com seis pontos e estão atrás apenas do Internacional, enquanto que os peruanos têm um ponto e amargam a lanterna. Com o segundo tempo bastante movimentado, o Emelec e Deportivo Lara empataram por 2x2 no Equador. O resultado foi comemorado pelos venezuelanos, que marcaram já nos minutos finais. Eles mantiveram uma vice-liderança do Grupo B com cinco pontos. Dois a mais que os equatorianos. O líder é o Cruzeiro, que tem 100% de aproveitamento. Rodada fechada, então. Começou na terça-feira com o Olímpia fazendo 2x1 no Godoy Cruz, da Argentina. O Atlético Paranense venceu o Deportes Tolima da Colômbia por 1x0. O Internacional fez 3x2 no Palestino do Chile. O Penharal do Uruguai ganhou da LDU do Equador por 1x0. O São Lourenço da Argentina fez 2x0 no Melgar do Peru. O Cruzeiro ganhou do Huracan 4x0, 100% de aproveitamento desse caso. O Sporting Cristal venceu o União Concepcion do Chile por 2x0. E o Nacional do Uruguai ganhou do Zamora da Venezuela por 1x0. O Serro Portenho goleou o Galo Mineiro 4x1. O Boca Juniors fez 4x0 no Jorge Wilsterman. O Flamengo ganhou do São José 6x1. E o River Plate ganhou do Aliança Lima 3x0. O Emelec empatou com o Deportibulara em 2x2. E também tivemos Copa do Brasil, né? Ontem, alguns jogos pela Copa do Brasil. E mais dois times garantiram a classificação para a quarta fase da Copa do Brasil na noite de ontem. O Santos passou... não teve muita dificuldade não, né? Para passar pelo Atlético Goianense. Enquanto que o Botafogo acabou eliminado, sendo derrotado pelo Juventude. No retorno à Vila Belmiro, que ficou um... ficou o período aí fechado por conta de reformas, né? O Santos não deu chance para o Atlético Goianense se classificando fazendo 3x0. Destaque para o Uruguai, o Carlos Sanches, que marcou dois gols. Rodrigo fez o outro do time Santista. Na partida de ida realizada em Goiânia, o Atlético Goianense havia vencido por 1x0. Por isso tinha a vantagem do empate. Mas o Dragão não conseguiu segurar o ímpeto dos comandados do técnico Jorge Sampaoli, né? E aí fizeram a alegreta... festa? Fizeram a festa ali, né? Dos 10 mil torcedores que compareceram à Vila Belmiro, né? Pouco, né? Por uma reabertura de estádio, né? Do Santos que precisava da vitória. Venceu por 3x0, mas... É muito pouco torcedor para a Vila Belmiro depois de passar por uma reforma. E no outro jogo, assim como aconteceu em 99, em 1999, quando se enfrentaram na final da Copa do Brasil, o Juventude levou a melhor sobre o Botafogo. Dessa vez, o time gaúcho, no Alfredo Jacone, lá em Caxias do Sul, venceu por 2x1. E, aliás, foi o mesmo placar daquele primeiro jogo da final da Copa do Brasil, né? 2x1, quando o Juventude, em 20 minutos, fez dois gols. Na noite de ontem, né? Teve a expulsão do Alex Santana ainda no primeiro tempo e acabou mudando o jogo. O time do Juventude acabou se classificando depois de um empate em 1x1 no Rio de Janeiro e a vitória de ontem por 2x0. Completando a rodada, então, o Londrina empatou com o Botafogo da Paraíba 3x3. Corinthians perdeu para o Ceará, mas se classificou, né? Perdeu para o 1x0, mas se classificou porque ganhou fora de casa por 3x1. O Bahia fez 1x0 no CRB. O Fluminense ganhou do Luverdez por 2x0. O Cristiúma foi derrotado pela Chapecoense 2x0. O Havaí perdeu para o Vasco 1x0. O Santa Cruz fez 3x0 no ABC. O Juventude ganhou do Botafogo 2x1. E o Santos fez 3x0 no Atlético Goianiense. E o final de semana vai ser de decisões. Os primeiros jogos das decisões dos campeonatos estaduais. No Campeonato Sumatubrancense, a decisão começa no domingo, às 15h, lá no Estádio Noroeste, em Aquidauana, que é um prato onde o time da Aquidauanense recebe o Águia Negra de Rio Brilhante. Jogo marcado para as 15h. No que é considerado o maior campeonato estadual do Brasil, o Campeonato Paulista, começa também a final do campeonato no domingo, às 15h, horário do Mato Grosso do Sul. O São Paulo recebe no seu estádio, no Morumbi, o Corinthians, no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. No Campeonato Carioca, também jogo de ida da decisão do Campeonato Carioca, o Vasco joga contra o Flamengo no Maracanã, 15h. No Campeonato Gaúcho, também às 15h, no Beira Rio, em Porto Alegre, o Internacional faz o primeiro Grenal, com o Grêmio, o primeiro Grenal da decisão do ano de 2019. E assim, nos demais campeonatos regionais também, os primeiros jogos da decisão acontecem no próximo domingo. São essas as informações, Chão Prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, na segunda-feira, com mais informações, aqui no Ponta Porém Forma, também na Serro por AFM 91.5.